A gente volta a falar de um caso que apresentamos ontem aqui no Balanjo Geral. Uma criança de apenas 7 anos passou mais de 6 horas em cárcere privado no povoado de Pedra Grande, no distrito de Almenara. O suspeito do crime é o próprio padraço dela. O repórter Fantônio Peço traz informações novas sobre esse caso pra gente. Por favor, Fantônio. É, você vai trazer detalhes aí. Já fiquei assustado com o começo da informação de ontem. Vamos ver o que você traz de evolução aí sobre esse caso de Almenara, Fantônio. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanjo Geral. Nicomédi, nós vamos voltar a falar desse assunto porque foi uma ocorrência realmente muito interessante que demonstrou aquele recorte do cotidiano de violência doméstica, mas também a eficácia e eficiência da polícia numa ação conjunta das equipes em Almenara, como também de Belo Horizonte. Inicialmente, a polícia militar foi acionada na comunidade Pedra Grande, na zona rural de Almenara, para uma ocorrência de violência doméstica. Mas quando chegou ao local, os militares identificaram que se tratava de uma ocorrência de cárcere privado. O homem mantinha um menino de seis anos em cárcere privado e, a partir daí, foram acionados outros recursos para começar a negociação. E essa negociação, Nicomédi, só para você ter uma ideia, foram por cerca de cinco horas e trinta minutos. A polícia militar estabeleceu um ponto de negociação com o homem para que ele se rendesse e também entregasse a criança, permitisse o acesso à criança. E ele estava bastante transtornado, bem violento. E o ambiente em torno dessa ocorrência foi tão complexo que houve a necessidade de se acionar o batalhão de operações especiais, o conhecido BOP, em Belo Horizonte, para, juntamente com a equipe ou as equipes em Almenara, dentro da casa, negociassem com o homem que ele se rendesse. Em determinado momento, a situação ficou mais tensa, porque ele ameaçava fazer alguma coisa contra o menino e contra ele mesmo. E aí, as equipes utilizaram aquela arma de impulso elétrico, conhecido como taser, para imobilizar o cidadão e dominar o suspeito que estava bastante transtornado. A partir daí, ele foi levado primeiro para o hospital, e aí o momento em que ele chega até a delegacia, ele ficou um pouco machucado em função dele mesmo se ferir, mas ele foi levado ao hospital. E aí a polícia prendeu, Nicomédias, essas armas, dois facões, um machado, essas armas foram apreendidas, o cidadão foi levado para a delegacia, a criança passa bem, a informação que a gente tem é que a criança passa bem, ele também vai conseguir se recuperar dessas lesões que ele praticou nele mesmo. Mas é importante aí, Nicomédias, essa ação da polícia militar de logo e a motivação do crime. Foi inicialmente um motivo passional, um desentendimento entre o homem de 45, 42 anos e a mulher dele, a companheira dele de 27. Eles não são de Almenara, eles vieram da região metropolitana de Belo Horizonte, especificamente da cidade de Contagem, onde o homem já tinha um registro de violência doméstica quanto a companheira dele à época. Então aí, Nicomédias, o enredo, os detalhes dessa situação na cidade de Almenara, que foi dominada, foi administrada pela polícia militar em parceria com as unidades, as equipes de Almenara com Belo Horizonte. Nicomédias, um final parcialmente feliz para a família, mas aí agora vamos aguardar a complementação do que será feito com o acompanhamento desse cidadão para que ele não volte a cometer esse tipo de situação. E nós estamos, Nicomédias, no Agosto Lilás, em que há a necessidade, Nicomédias, de se preservar os direitos, a integridade física e psicológica das mulheres dentro de casa, Nicomédias. Tem a pauta que normalmente a gente trata aqui, né, Fão Antônio, no jornalismo, no contexto do Agosto Lilás. Claro que é uma bandeira que se levanta para que essa violência, no âmbito doméstico, e onde quer que ela possa acontecer, né, em desfavor da mulher, que ela possa cessar, né, que seja extinta completamente, né. Quer dizer, uma discussão passional, chegar numa ocorrência desse nível, né, quer dizer, o padrasto, e mais uma vez eu vou falar da palavra suspeita, gente, é esse aí mesmo que estava com a criança, é ele que estava lá, todo mundo viu, mas nós colocamos suspeito, porque tecnicamente é assim que fala, fica explicando toda vez essa palavra suspeita aqui, porque nós não podemos afirmar nada, né, Fão Antônio, até que lá o delegado represente, e ele seja processado e condenado, sei lá o quê, aí ele vai ser outra coisa, aí vai ganhando vários nomes, suspeito, né, inquisitado, sei lá como é que fala o nome, inquisitado, indiciado, né, é, eu confundi inquérito com indício aqui, acontece, eu estou cansado, minha cabeça está cansada, só falo de tragédia, não sei o quê, eu falei sete anos aqui, mas a criança tem seis anos, a criança tem seis anos, o Fantônio confirmou aqui, ó, pelo amor de Deus, gente, é, ele vai ser indiciado, depois, é, representado, depois, acusado, depois réu, vai mudando, mas é isso aí, ó, ó lá, confusão lá, lá em Almenara, misericórdia, Fão Antônio, paz para Almenara, Fão Antônio, pelo amor de Deus, depois o Fão Antônio volta aqui.